Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e no vídeo de hoje a gente vai fazer mais um vídeo falando sobre carros. Se você ainda não viu o meu primeiro vídeo falando sobre o meu primeiro carro aqui nos Estados Unidos, eu vou deixar ele linkado tanto aqui em cima quanto também o link aqui nos comentários. Mas só fazendo um resuminho, meu primeiro carro nos Estados Unidos aqui foi um Ford Focus 2003, gente. 2003, ele tinha 16 anos e ele tinha, se eu não me engano, tipo 150 mil milhas rodados. Ou seja, muito mais do que 150 mil quilômetros. Depois de ficar mais ou menos oito meses com esse carro, ele começou a dar muitos problemas e a gente teve que gastar muito com ele. Então a gente entregou esse carro e meio que fez uma troca nele pelo carro que a gente tá hoje em dia. A gente teve que dar aquele carro antigo e mais um pouco de dinheiro pra completar. E aí, gente, assim, a gente já teve muitos problemas com carro aqui em Orlando, tipo, muito problema mesmo. E eu vim compartilhar um pouco com vocês sobre os gastos que a gente tem com o carro. Os gastos que você vai ter se você vier pra cá e tiver, assim, realmente que comprar um carro, pagar gasolina, pagar óleo. Enfim, vou falar tudinho pra vocês nesse vídeo de hoje. Esse aqui foi o carro que a gente escolheu. Ele era um Ford Focus vermelho. E pelas fotos, assim, nunca aparece que tinha, né, arranhões e marcas. Mas ele tinha muita. O banco tava encardido. Ele tava cheio de arranhãozinho. Mas, enfim, era o que tinha e foi o que deu pra comprar. No caso, a gente comprou um Ford Focus vermelho 2003. E aqui nos Estados Unidos, quer dizer, eu vou falar especificamente de Orlando porque eu não sei como é que é nos outros lugares. Mas aqui os carros são muito rodados e é muito difícil achar um carro com quilometragem baixa. Então eu vou começar falando com vocês sobre seguro. O seguro nos carros aqui nos Estados Unidos são obrigatórios. Pra você poder comprar o seu carro, você já tem que ter o seu seguro, tipo, resolvido. E o seguro não é pro seu carro. O seguro é pro carro dos outros. Caso você se envolve em um acidente, caso você bata em alguém, o carro do outro vai estar protegido. Isso é obrigatório e você não consegue ter um carro aqui se ele não tiver seguro. E tem seguro de tudo quanto é tipo. E seguro que cobre um milhão de coisas. A gente escolheu o mais barato. E no começo, gente, quando a gente chegou aqui, a gente não conhecia seguro nenhum. A gente não sabia nada. Então o que a gente acabou contratando foi o seguro que o próprio cara que vendeu o carro pra gente indicou. Ele meio que tinha uma parceria com essa outra empresa. Então ele indicou essa empresa. Era uma empresa lá de Miami. E a gente nunca soube assim muito bem como contatar eles, como resolver as coisas. Mas a gente pagava 250 dólares por mês, gente. Por mês. Era assim, muito, muito, muito caro mesmo. Por inexperiência que a gente contratou esse seguro. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra ajudar vocês a escolher o melhor seguro pra você. Você pode fazer as cotações pros seguros online mesmo. Tem vários sites aqui que fazem. Seguro em inglês é insurance. Então basta você ir no Google e procurar car insurance Orlando. Se você for morar em Orlando. Que vai aparecer vários sites com várias cotações. Basta você colocar o modelo do carro que você tá pretendendo comprar. Ou o carro que você já tem. Pra saber mais ou menos quanto que ficaria o seguro. Então foi só depois de realmente ter trocado o nosso carro que a gente percebeu que aquele seguro tava sendo péssimo. O atendimento era só em espanhol. Tipo, não tinha atendimento nem em português, nem em inglês. E a gente fala espanhol assim bem, bem, bem mal mesmo. E eles não respondiam a gente direito, sabe? A gente nunca conseguia mesmo assim entrar em contato com eles pra resolver coisa básica. Então a gente resolveu mudar. E depois de fazer muitas pesquisas a gente resolveu mudar pra Gaico. A Gaico aqui nos Estados Unidos é uma das maiores seguradoras. Não sei se é nos Estados Unidos inteiro ou só em Orlando. Mas aqui em Orlando eles são realmente assim muito grandes. E aí depois de ter trocado o carro e tal. Mesmo um carro mais novo o seguro ficou mais barato do que a gente pagava com outro pessoal lá do primeiro seguro. Então assim, a gente tava sendo meio que roubado mesmo. O seguro péssimo. E aí a gente tá gostando bastante da Gaico. Acho que tem uns cinco meses já que a gente tá com eles. E o melhor de tudo pra mim deles é que tudo é pelo aplicativo, sabe? Você faz tudo online, você não precisa ligar pra ninguém. Você, se você não fala inglês, você pode colocar tipo no Google Tradutor e fazer ali na sua própria casa, no seu celular mesmo. Podia ser patrocinado, gente? Podia. Gaico, me patrocina. Mas infelizmente não é, gente. Eu tô só falando pra vocês minha experiência mesmo. E a gente começou pagando com eles acho que 220 alguma coisa. A gente paga caro desse jeito no seguro porque a gente tem menos de 25 anos. Então as seguradoras meio que acham que você é inexperiente, que você tem mais chance de fazer o acidente acontecer. Se você tiver mais que 25 anos, eles abaixam o preço. E aí depois a gente percebeu que a gente tava pagando muito caro no seguro. E o Gabriel ligou lá pra perguntar se não tinha como abaixar esse preço. E eles conseguiram abaixar esse preço pra 175 dólares. Então a gente paga agora 175 dólares por mês de seguro do nosso carro e cobre só o carro da outra pessoa, tá? O nosso carro mesmo não cobre nada. Então se você quiser um seguro mais completo, que cobre o seu carro também, que cobre tipo assim, ah, se você se machucar você não vai ter que pagar nada. Ou então pagar muito pouco. Os seguros são mais caros que isso. Então 175 foi o mais baixo que a gente já conseguiu achar na vida. Agora mudando um pouquinho de assunto, falando sobre gasolina. A gente gasta em média, assim, no mês que a gente gasta muita gasolina, a gente gasta 130 dólares por mês. A gente não anda tanto, assim, mas o Gabriel vai pro trabalho todos os dias. E muitas das vezes eu tenho que fazer ensaio bem longe também. Então acaba assim que a gente gasta, assim, mais ou menos de gasolina. Não é nem muito pouco e nem muito, tipo, que exagero que longe que vocês vão. É, e diferente do Brasil, aqui o preço da gasolina não é por litro, é por galão. Eu acabei de confirmar aqui na internet e um galão cabe 3,78 litros. Então o preço que eu vou falar pra vocês não é o preço por litro, é o preço por galão. Ó, tô pesquisando aqui e hoje, aqui em Orlando, a gasolina tá 2,29, a gasolina mais barata que eles têm. Então se você for dividir o preço da gasolina pra você saber quanto que ficaria por litro, deixa eu fazer aqui pra vocês saberem, 2,29 dividido por 3,78. Então a gente paga mais ou menos 60 centavos de dólar por cada litro de gasolina. Eu sei que vocês gostam que eu converta o preço pra real. Se você mora aqui, você não pode converter esse valor, porque você ganha em dólar, você gasta em dólar. Mas se você tá vindo como turista e você vai ter que comprar 1 dólar, você precisa converter. Então multiplicando esse valor por 4, a gente paga mais ou menos 2,40 reais por cada litro de gasolina. Comenta aqui embaixo quanto que tá a gasolina na sua cidade hoje, porque eu lembro que no Brasil, quando eu morava lá, o preço era absurdo, gente, absurdo mesmo. Então assim, isso vai variar muito de cidade pra cidade aqui nos Estados Unidos, mas geralmente a gasolina não é muito cara aqui, sabe? E agora eu vou falar pra vocês o que que é caro. Isabela, mas se não é caro comprar um carro? Se não é caro a gasolina, o que que é caro no carro? Caro no carro são os consertos. Na verdade, assim, as peças aqui é muito barata. Isso é uma coisa que é muito diferente do Brasil. Porque no Brasil, pra você comprar um produto, é muito caro. E pra você contratar um serviço, é mais barato. Aqui eles invertem completamente. Aqui os produtos são muito baratos. Por isso que vocês ficam loucos nos eletrônicos e nas coisas que dá pra você poder comprar. Porque dá pra você comprar muita coisa. Mas quando você trata em serviço, em pessoa fazendo alguma coisa pra você, aí sim, meu querido. Aí fica caro demais. Se você assistiu o meu outro vídeo sobre o nosso carro antigo, você vai saber que a gente gastou muito com o conserto do carro. E muito mesmo. E assim, gente, se o serviço do mecânico custa 500 dólares, vai ser, por exemplo, sei lá, 100 dólares a peça. E os outros 400 dólares você vai pagar só por ele estar metendo a mão no seu carro e perdendo o tempo dele fazendo aquilo, entendeu? Então a mão de obra aqui é muito valorizada e é isso que deixa tudo muito caro. Então qualquer coisinha que estragar no seu carro, você vai acabar tendo que gastar muito dinheiro. Não pela peça e não porque aquilo é caro. E sim porque você vai ter que ter alguém consertando o seu carro pra você. Gente do céu, eu tô gravando aqui fora, saiu um sol aqui, tá um calor, meu Deus do céu. Ai, o sol tá indo embora, tá vendo? Eu adoro reclamar das coisas porque é só você reclamar que elas param de acontecer. E você fica parecendo idiota porque você reclamou à toa, entendeu? Ok, voltando ao assunto do vídeo. Por exemplo, o meu vidro do carro tá estragado já há alguns meses. Ele não sobe por nada. Alguma peça dentro da porta estragou. E aí eu fui procurar essa peça pra comprar e ela custa mais ou menos 60 dólares. Eu levei o meu carro no mecânico pra eu ver quanto que ficaria mais ou menos. E eles queriam me cobrar 500 dólares pra consertar o vidro do meu carro. Se a peça é 60 e eles queriam me cobrar 500 dólares, então isso quer dizer que todo o resto do dinheiro é pra mão de obra. Então por aqui ser tão valorizada a mão de obra, as coisas de consertar o carro se você não sabe fazer por conta própria acabam ficando muito caras. Agora falando sobre a manutenção do seu carro. Vai depender muito do carro que você tem, do carro que você escolher. E cada carro pede um tipo de manutenção diferente. Por exemplo, tem carros que você tem que trocar o óleo de 2 em 2 meses. Tem carros que você tem que trocar o óleo de 3 em 3 meses. Então vai depender muito assim de como é o seu carro, qual que é o modelo que você escolheu. Mas só pra falar uma média assim de valores pra vocês, a gente geralmente troca o nosso óleo no próprio Walmart. Eles tem um lado lá que mexe só com o carro, sabe? Eles trocam bateria, eles trocam o óleo, fazem coisinhas mais simples. E o óleo mais barato lá custa 30 dólares. 30 dólares já o serviço deles e já o óleo no seu carro também. Então esse é mais ou menos o preço que você tem que pagar pela troca de óleo. E uma coisa também que eu queria falar pra vocês é aquele aditivo de pôr no carro. Porque tem carros que não aceitam água, tem carros que precisam ser aditivos. O nosso é um desses carros, a gente usa o aditivo. E se eu não me engano, o galão de aditivo custou 10 dólares. E assim, a gente só pôs uma vez e o negócio tá durando, sei lá, 5 meses. A gente checa direto e o tanque, o nível do tanque não desce. Então assim, o aditivo é muito bom e que vai durar por muito tempo e ele custa 10 dólares. E assim gente, de gastos que a gente tem com o nosso carro é basicamente isso. Eu não lembro assim de coisas a mais que a gente já teve que gastar com o carro. Se você tiver alguma dúvida relacionada a carro, de alguma coisa que eu esqueci de falar nesse vídeo, comenta aqui embaixo que eu sempre respondo todos os comentários. E comenta também o preço da gasolina aí nessa cidade que eu tô muito curiosa, gente. Porque isso foi uma coisa que me deixou chocada quando eu vim pra cá, que eu não esperava que a gasolina fosse ser tão barata assim. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixe de se inscrever aqui no canal e de curtir esse vídeo. E também de acompanhar os próximos vídeos que eu vou postando aqui no canal. E outra coisa que eu quero que vocês comentem também é dicas de temas de vídeo. Eu tô sempre lendo os comentários e sempre pegando dicas de vocês pra gravar meus vídeos. Como eu tô fazendo vídeo todos os dias, gente, é sempre bom ter mais ideias. Então comente aqui o vídeo que eu ainda não gravei e que você quer que eu grave. Então tá, gente. É isso então por hoje. Tchau e até o próximo vídeo. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí